Música Leran Antimor apela banhia militante no simpatizante Sira, a tua volta ter consciência e a lição segunda volta. Lhe houve a conferência da imprensa e a sede para a dos coqueiros Dili, terça-se, Leran Antimor, que é o banhia militante no simpatizante Sira. A tua volta ter ideado na consciência e a lição presidencial segunda volta. Também ter lhe houve a militante no simpatizante Sira, a sua volta ter voto banhia e a lição primeira volta aos militantes do Partido Político e da Dede, mas também mais o Partido Roto-Otu, no movimento na organização Balão. Tenente-general reformado, se a sua volta ter voto para o candidato ao presidente da República, a sua volta ter reconciliação, promove diálogo, promove unidade nacional, não cria estabilidade e raiar, onde contribui para o desenvolvimento da União. A gente não apoiou antes, a gente foi liberdade, também. Se a gente não apoiou antes, lá os partidos de Dede, tem que apoiar a gente. O Partido Sêrcelo, a gente tem uma organização de massa, organização de massas, organizações de rituais, artes marciais, o todo apoiar a gente. A gente traz muito tempo, cont deep relationship, foi a gente tem um direito com trabalho, a gente traz uma organização de нашем príncipe, a gente tem uma organização de rituais, a gente tem uma organização de consenso, mas sim, era uma organização de cár者, mas o princípio não era muito rico, mas tem que prestar sorrir, antes do princípio, tem que Ryan Scurio, promove um diálogo, dá para responder o que o Regiardão Presidente, dá para sobreviber a crise, any minute da Isabel Lerish. A crise, a barra que aconteceu no Timor, Ita, a partir de 1976, até de 2022, crise e impasse política. A crise, a liberdade, a liberdade é a liberdade. A crise é um líder de Itaú nas Gerais, no princípio, promover o diálogo, promover o mundo nacional, reconciliação e estabilidade. Em Itaú se houveram, as guerras e as guerras são vingas. Em Itaú se houveram, os guerras não conseguiram se derrubar. A gente tem que fazer isso, mas tem que ser usado muito, até que a gente lorra, e tem que lançar isso aqui. Mas a gente não declara, mas agora, a gente tem que apoiar isso, ou apoiar o candidato A e o candidato B. Se você não ocorre, não tem problema. Mas a gente não ocorre. Agostinho da Costa, Benvinda Semenes, G.M.N.